Você sempre quis fazer uma viga de steel frame, mas ninguém nunca te mostrou na prática como é que monta uma. Como é que faz, como é que não faz, quanto é que aguenta, quanto é que não aguenta. Se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. No mercado de steel frame há mais não, há quase 15 anos e há mais de 10 anos. Acho que tá em 12, 13, alguma coisa assim. Ou se já é 13, 14. Eu tô aqui na varanda da Metsuya, fazendo um puxadinho. E esse é o nosso bloco, construindo steel frame, o especial varanda da Tia Dulce. A gente já montou os pilares, eles estão ali. Vídeo anterior mostrou isso. E agora estamos montando as vigas de steel frame necessárias para suportar o carregamento dessa varanda. E é exatamente isso que você vê agora e eu vou te mostrar o passo a passo, o processo que a gente tá fazendo. Então, primeiro ponto, fizemos um projeto incrível. Nosso arquiteto Stere está aqui presente e nosso assistente Vitor, com seu chapéuzinho maravilhoso. E fizemos o desenho. Marcamos aqui a distância entre um pedaço e outro, então como vocês podem ver. Inclusive, é interessante você ver que aqui a gente usou guia e aqui a gente usou montantes. Então, os bandos a gente fez com guia e as diagonadas a gente fez com montantes. Esse é o sistema que é o sistema stick, não é o sistema engenharado. Por isso, dá muito mais trabalho. Então, o que a gente fez? A gente tinha um monte de varas, perfis em varas, como aqueles ali, e cortamos vários pedacinhos, como esses daqui. Uma dica pra você, quando você vai fazer uma treliça, as pontas têm um tamanho e as diagonais têm outro tamanho. Elas costumam ser mais compridas. Então, a nossa ponta a gente tem 30 centímetros e as nossas diagonais a gente tem 32 centímetros. O que a gente fez no nosso processo de montagem? A gente aparafusou primeiro uma ponta, outra ponta. E agora a gente está encaixando as diagonais, respeitando os espaços que a gente fez de painetinha, como vocês podem ver agora. Em seguida, a gente vai começar o processo de aparafusamento, viu? Simples assim. A gente vai fazer uma viga dupla. Então, ali a gente tem quatro pilares, porque são dois pilares de um lado, dois pilares do outro, que são duplos. Em cima, em cima, ó a minha unha bonita. Tá, nem deu pra ver. A gente vai ter a viga dupla também e a gente vai fazer um reforço. Eu vou mostrar nesse vídeo como é que a gente faz essa viga reforçada de steel frame. Muito importante esse reforço é porque essa é uma viga principal. Só dois parafusos não dá e só a guia não é resistente o suficiente, mesmo sendo duas treliças juntas. É mais de uma treliça. E você vê que é um sistema tão simples que esses dois jovens estão me ajudando em todo o processo de montagem. Então, vamos lá. Vamos acompanhar o vídeo, que até o final você vai ver como é que vai ficar nessa viga. Ó, então o que a gente fez aqui? Parafusamos esse pedacinho aqui. Lá na outra ponta. Lá na outra ponta. A mesma coisa aqui e aqui. E a gente já parafusou dos dois lados. Agora a gente vai encaixar. E qual que é o truque para encaixar, gente? Explica aí para eles. A gente pega a parte que vai ficar por baixo. A parte que vai ficar por cima, a parte que vai ficar por cima. Dá. Aí você vai ficar dentro e a parte que vai ficar fora. Isso. Aí você vai colocar aqui e fica assim. Boa! E aí foi também, Tazinha? Tazinha. Aí você pega a sua marretinha, que ajuda muito. Vai fazer uma madeira. Vai. Que esper chamou como? Qual que é o nome da madeira? Vira para cá. O nome. E aí, Paquinha. E aí agora a gente vai fazer o mesmo processo de colocar essas diagonais aqui em que a gente já marcou. Cada quadrante são duas diagonais que a gente vai estar colocando. Mas era bom você não medir. Então, eu vou pegar o mesmo processo de colocar. Então, eu vou pegar o mesmo processo de colocar. Então, eu vou pegar o mesmo processo de colocar. Então, eu vou pegar o mesmo processo de colocar. Então, eu vou pegar o mesmo processo de colocar. Então, eu vou pegar o mesmo processo de colocar. Então, eu vou pegar o mesmo processo de colocar. Então, eu vou pegar o mesmo processo de colocar. Então, eu vou pegar o mesmo processo de colocar. Então, eu vou pegar o mesmo processo de colocar. Então, eu vou pegar o mesmo processo de colocar. Então, eu vou pegar o mesmo processo de colocar. Então, eu vou pegar o mesmo processo de colocar. Então, eu vou pegar o mesmo processo de colocar. Então, eu vou pegar o mesmo processo de colocar. Então, eu vou pegar o mesmo processo de colocar. Então, eu vou pegar o mesmo processo de colocar. Segunda treliça toda montada, gente Olha que belezinha fica E vocês viram como é que é rápido? Agora o que a gente vai fazer? A parafusar E até uma outra dica que eu dou pra vocês Sempre vai encaixando as diagonais antes de começar a parafusar elas Quando você não tá trabalhando com perfil engenheirado, tá? E agora vamos pro nosso processo de parafusamento Então a nossa treliça já tá toda montada Só que o que que acontece? Pro carregamento que vai vir da varanda Sendo que é laje de concreto, né? O maior que é a laje de concreto, né? Pode ser uma varanda, mas depois a gente vai ter laje de concreto A treliça só, mesmo a gente fazendo duas, uma coladinha da outra Não aguenta o carregamento E também o número de parafusos Um parafuso só por diagonal não é suficiente Gente, então o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um perfil e parafusar um perfil a mais Aonde que o aço é mais solicitado Que é onde? Na compressão Então aqui em cima a gente vai botar um perfil a mais Aumentando a inércia da treliça E aumentando o número de conexões Então é importante, inclusive, quando eu for fazer o parafusamento Eu botar os parafusos pegando nas diagonais Tá certo? E pegando também no bonzo que vai estar aqui em cima E é isso que a gente vai estar fixando agora, nesse momento O que que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui com canetinha Pra você entender mais ou menos como é que vai ser a fixação Ó, aqui nessa diagonal Eu vou botar dois parafusos Então aqui no bonzo eu boto dois parafusos Nessa diagonal dois parafusos Aqui dois parafusos Dois 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 E aí eu vou fazer isso no bonzo todo Em todo o reforço E dessa forma a minha treliça vai ficar super reforçada Finalizamos agora a nossa viga toda reforçada em cima e embaixo Olha só Dois parafusos, tá vendo? Na diagonal Dois parafusos no bonzo Dois numa diagonal Dois no natural Dois no bonzo Agora é importante você saber que isso aqui é dimensionado A gente calculou o cortante E viu a quantidade de parafusos necessária E além disso a gente colocou parafusos nos bonzos E botou parafusos a mais também Para que? Para garantir que esse perfil extra trabalhe em conjunto com a treliça Dessa forma a gente reforçou o bonzo que está recebendo a compressão E o bonzo que está recebendo a tração também Gente, isso aqui ó Vai popótamo em cima E é importante você saber que você pode botar só de um lado Né? Não precisa botar dos dois lados A depender do projeto estrutural No nosso caso a gente vai botar só de um lado Porque a gente ainda vai ter uma outra treliça do outro lado como isso Curtiu? Gostou? Então Por hoje Está encerrado Nosso dia de trabalho Foi finalizado E se você quiser saber mais sobre montagem de steel frame Não deixe de clicar aqui embaixo também no descritivo do vídeo Que eu mostro para você a minha imersão de steel frame Uma imersão prática de três dias Em que dois dias a gente monta uma casa de dois andares de steel frame E um dia a gente usa para falar Único e exclusivamente sobre os sistemas de fechamento Fechamento de laje, fechamento de fachada Fechamento de telhada A gente discute todas as soluções que tem E como é que você faz elas Para não ter nenhum tipo de patologia Não ter nenhum tipo de problema na sua obra E mostro lá na minha imersão de steel frame Técnicas simples de montagem Porque steel frame é simples Mas não é fácil Então não deixa de se inscrever aqui no canal Para continuar assistindo Ativar o alertinha Tchuu, 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 tchuu Está certo Para poder receber o aviso de todos os vídeos E se inscrever também Se você ainda não é inscrito A gente se vê por aí Grandes beijos Tchau, tchau Espero que vocês tenham gostado da minha treliça Eu adorei Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.